O requerimento de autoria do vereador Antônio Donato, do PT, aprovado na reunião, convida um representante de uma das empresas do consórcio licitado, a C.R.A. Engenharia de Infraestrutura, a dar informações sobre os serviços já prestados à Prefeitura e o contrato firmado com o Departamento de Iluminação de São Paulo. O contrato de 68 milhões de reais para a melhoria do sistema de iluminação pública foi objeto de uma denúncia revelada por vazamento de áudios, em que a ex-diretora do Ilumi indica possível recebimento de propina do consórcio FM Rodrigues. O contrato da Ilumi, houve diversos problemas, o Tribunal de Contas está acompanhando de perto, mas nós também, como vereador, nós temos a obrigação de fiscalizar e nós estamos chamando essa responsabilidade para a Câmara Municipal de São Paulo. Além de aprovar dois requerimentos, os membros da Comissão de Administração Pública deram parecer favorável a 13 projetos de lei, dentre eles o de autoria do vereador Reis, do PT, que obriga os cursos pré-vestibulares e preparatórios para o Enem em São Paulo a atender deficientes auditivos. Outro requerimento discutido, que será formalizado para aprovação na próxima reunião, é do vereador Paulo Frange, do PTB, para ver se há uma correlação entre o número de reclamação dos munícipes, do serviço de varrição da cidade e as multas aplicadas. É um requerimento para que a gente possa pedir informações às 32 prefeituras regionais sobre os últimos seis meses, quais foram as autuações que o serviço de varrição e limpeza do município de São Paulo recebeu. É um contrato de concessão bastante antigo e agora no novo processo de licitação foi suspenso pelo Tribunal de Contas mais uma vez. Temos muita queixa do serviço e, portanto, nós queremos saber quais são as autuações, quantas foram feitas.